Câmeras flagam momento em que mulher tenta levar bebê no Paraná. Vigilante estranhou a movimentação e conseguiu evitar que o recém-nascido fosse retirado do hospital de Curitiba. Olha só que interessante, vamos aqui pra acompanhar essa matéria. Eu vou até tirar eu aqui, se eu tirar vai sair o áudio, né? Mas enfim, pessoal, vou passar o vídeo aqui pra você ver o momento. Essa matéria também, durante essa semana, ela repercutiu bastante. Porque, mais uma vez, uma vigilante, aqui a vigilante, tá vendo? Acompanhando a mulher que estava raptando aqui uma criança, né? Recém-nascido. Ela estava indo embora. E a vigilante, ela interceptou e impediu esse sequestro aqui, que com certeza tá aqui, ó, a equipe de segurança conseguiu evitar esse furto de bebê, né? É até difícil falar furto, que furto é objeto, mas é raptar uma criança, né? Tirar da mãe que tá no momento de repouso, com certeza a mãe não tá nem sabendo aí do ocorrido. E os vigilantes ali, ó, em especial essa vigilante aqui, conseguiu evitar o ocorrido. Bem, não tenho muito o que falar aqui sobre essa matéria em si, mas pra parabenizar aqui a nossa colega vigilante, né? Já aconteceu várias vezes no Brasil, né? Inclusive, no nosso treinamento, que é o curso operacional administrativo de serviço de segurança em hospitais. A gente fala muito nisso aqui, que são muitos procedimentos básicos que você tem que ficar atento. O hospital tem muitos procedimentos de segurança bem diferente de outros locais, né? Como eu sempre falo, cara, cada local de trabalho tem a sua especialização. O vigilante que trabalha num local, se ele for trabalhar no hospital, ele vai ter que ter um treinamento específico pra trabalhar no hospital, mesmo que esse treinamento seja dado ali pelo supervisor no posto de trabalho dele, ok? Então, assim, o que fez ela impedir ali foi a falta de uma pulseirinha, tá? A mulher tava sem a pulseirinha e, na hora, a vigilante já, opa, tá faltando aqui a pulseirinha aqui, vou verificar. E ela, com esse pequeno detalhe, ela conseguiu evitar. Cara, pra sair do hospital tem esse procedimento. Uns tem o cacharro que a pessoa tem que vir com um comprovante de alta ali pra poder sair. E por quê? Muitas pessoas estão sendo internadas ali no hospital e, nisso aí, no hospital particular mesmo, ela tem que pagar. Então, ela não pode simplesmente sair pelo vigilante. Isso aí eu falo por onde eu trabalhava, um dos procedimentos que tem. Então, tem crachá, tem pulseirinha. Então, o vigilante sabe se ela pode passar por aquela porta ali ou não, através do seu crachá ou da pulseirinha. Isso aí ajudou a vigilante a impedir esse rapto dessa criança, né? E as desculpas são sempre as mesmas, né? Não posso dizer nem que seja desculpa, talvez, os motivos, né? Que essa mulher aí, ela perdeu uma criança, ela teve um aborto, perdeu o seu filho, né? E a gente sabe que, lógico, que não justifica um crime tão bárbaro desse, ser tirado de uma mãe. Mas, geralmente, isso aí tem sido repetitivo. Pessoas que, a mulher que perde seu filho e quer preencher aquele buraco que ficou, tentando sequestrar uma criança ali e levar com ela. Isso aí já aconteceu várias vezes e tiramos aí, mais uma vez aí, queremos homenagear essa vigilante que impediu que essa criança fosse tirada da sua mãe, né? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve, como na Escolta Armada, com a Tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de Segurança Bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de Segurança de Hospitais. Gerenciamento de Crises, que é com o Ulisses, também, um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei, porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonista de Escolta Armada. Primeiro dia eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. 150? Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Ediland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Ediland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Ediland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Ediland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E obrigado a todos vocês.